Bem, agora que a gente já criou a nossa primeira tabela, a gente vai começar a entrar em conceitos muito importantes dos bancos de dados relacionais, que são conceitos que na verdade fazem desses bancos relacionais, que são as relações entre tabelas que esses bancos nos permitem fazer, certo? E para isso, para mostrar essas relações, eu trouxe alguns cenários aqui que complementam essa tabela que a gente acabou de trazer, existem três tipos de relação que a gente consegue fazer aqui num banco relacional. Uma relação de um para um, uma relação de um para muitos e uma relação de muito para muitos. A gente vai abordar cada uma delas em vídeos separados, agora a gente vai ver as relações um para um, beleza? Então, temos um novo cenário. Além dos alunos que a gente já cadastrou ali, já fez a tabela, teremos que adicionar os armários disponíveis para eles, tá? Cada armário possui um número de identificação, uma cor e uma senha. Cada aluno possui somente um armário e cada armário só pode pertencer a um único aluno. Vamos pegar primeiro aquela primeira parte do texto, tá? Que é basicamente o que a gente fez no vídeo anterior com os alunos. A gente vai criar uma tabela para guardar armários agora, né? Então, além dos alunos, teremos que adicionar os armários disponíveis para eles. Beleza. Vamos lá para o nosso... opa! Vamos lá para o nosso... opa! Cadê o Workbench? Aqui. Beleza. Temos aqui a tabela de alunos. Agora a gente vem aqui e cria uma nova tabela, tá? Essa nova tabela vai se chamar armário, tá bom? Ela vai ter um id, como a gente já viu, né? O id vai ser int, vai ser uma chave primária, não pode ser nulo, né? E ele vai ser auto-incrementado, né? Ele vai ser auto-incrementado, tá? Beleza. Agora a gente pode, além do id, dos armários, poder colocar o número de identificação deles, né? Que ele fala aqui no texto que precisa, né? Cada armário possui um número de identificação, que é diferente do id, né? O id é para o banco identificar ele. Esse número de identificação talvez é algo que a escola tem ali, enfim, para identificar os armários. Vou colocar como int também, tá? Também vai ser um número, né? Número de identificação. Beleza. Vou colocar ele como not nu, ele não pode ser nulo, tem que ter esse número. Além disso, o armário vai ter uma cor também, se eu não me engano, né? Uma cor, aqui. Então, a cor do armário. E aqui, vou colocar um varchar, vai ser o nome da cor, né? Eu acho que 45 é demais, né? Não sei se uma cor chega a 45 caracteres. Vou deixar 30. Ainda acho que tá grande, mas enfim. Uma cor, beleza? Vou colocar not nu também. Todo armário tem que ter uma cor. Especificado no banco. E por último, a gente coloca aqui o próximo que é uma senha, né? Uma senha aqui. Essa senha vai ter 45 caracteres. Vou deixar assim mesmo, tá? E a senha, ela tem que ser obrigatória também, tá? Beleza. Temos aqui a nossa tabela de armários feitos, certo? Beleza. Agora, a gente consegue fazer a nossa relação, né? Porque, vejam aqui a segunda parte do texto. Cada aluno possui somente um armário. E cada armário só pode pertencer a um único aluno. Isso é uma relação, tá bom? E nesse caso, é uma relação um pra um. Por quê? Percebam no texto. Cada aluno possui somente um armário. E cada armário só pode pertencer a um aluno. Ou seja, um pra um. Um aluno só pode ter, né? Só pode possuir um armário. Ele não pode ter dois, três, quatro. Só um. E um armário, ele só pode pertencer a um aluno. Um armário não pode ter dois donos. Então, isso é uma relação um pra um, certo? Como que a gente indica isso no Workbench? Aqui no lado esquerdo, nessa última seção aqui, a gente consegue ver as relações. Percebam que tem uma relação um pra um, uma relação um pra N, né? Que é um pra muitos. Outra relação um pra um, que a gente já vai ver a diferença dela. Outra relação um pra muitos. E uma relação muitos pra muitos. Aqui, a última. Tá bom? Pra gente fazer uma relação um pra um, é muito simples aqui no Workbench. Mas antes, eu vou explicar pra vocês qual é a diferença entre essa primeira aqui e essa terceira, tá? Vejam que as duas são um pra um, beleza? Mas, qual que é a diferença delas? Essa aqui é uma linha contínua, tá? Ela diz o seguinte pra gente. Se você adicionar uma relação um pra muitos com essa linha contínua entre as duas, o Workbench, ele vai entender que a existência do armário depende do aluno, tá? Então, vamos supor assim, imaginamos que um armário não existiria se não tivesse um aluno. É uma relação que exige essa relação. Essa relação deve existir pra que o armário exista, tá? Então, em qual sentido que isso seria... que isso faria sentido? Vamos supor que você tem uma tabela de usuários na sua plataforma e uma tabela de perfil de usuários, certo? Com as outras informações dele. Na tabela de usuários teria e-mail e senha, na tabela de perfil teria todas as outras informações de um usuário, né? Sei lá, a descrição dele, a foto de perfil e tudo mais. Concorda comigo que nesse cenário o perfil, ele é intrinsecamente ligado ao usuário. Não existe perfil sem que exista usuário. Agora, a gente usaria uma relação um pra um desse tipo aqui, ó. Ele fala ali, identifying relationship, né? Agora, nesse caso aqui, entre aluno e armário, percebam, talvez exista armários aí que não tem um dono ainda. Concorda comigo? Então, eu acho que o armário ele não depende da existência do aluno, certo? Então, a gente pode usar essa primeira aqui mesmo, tá? Que é essa non-identifying relationship, certo? Porque a existência de uma tabela não depende da outra, tá bom? Então, vou clicar nela aqui, clicar primeiro no aluno e depois no armário. Perfeito. Olha lá, criamos uma relação um pra um, tá bom? E percebam o seguinte, quando a gente cria essa relação pra um, o workbench já faz automaticamente isso, ó. Ele adiciona aqui uma chave estrangeira. E aí, entra o nosso segundo tipo de chave, né? Muito importante. Temos a chave primária, que aqui ele até marca com uma coisa amarela aqui, né? E agora, uma chave estrangeira que ele marca de vermelho. O que é a chave estrangeira? É justamente o que indica essa relação. Então, lá na tabela de alunos, ele vai indicar a partir dessa chave aqui, armário ID. Ou seja, quando a gente adicionar um aluno no nosso banco, a gente vai ter que preencher nome, nascimento, número de matrícula, endereço e o ID do armário do qual ele é dono. Certo? Então, vamos supor que esse armário aqui fosse, que essa propriedade aqui seja, sei lá, ID igual a 2. O armário ID seja 2. Então, lá no banco, a gente sabe que esse aluno aqui é dono do armário cujo ID, que tá ali na outra tabela, né? Na tabela de armário, é o ID 2. Por isso que a gente tem esses IDs, tá? Essa chave primária. Porque ela ajuda a gente a fazer essas relações, certo? Porque a gente sabe que esse ID nunca vai ser igual. Então, se eu colocar aqui o armário aqui, que o armário ID, né? O armário que pertence a esse aluno tem o ID 2, a gente sabe exatamente qual é esse armário. Tá bom? Vou clicar aqui pra gente dar uma olhada mais de perto nessa propriedade que ele adicionou. Tá bom? Aqui, ó. Olha lá. Armário ID, tá vendo? Armário ID, INCH, tá? Então, ele adicionou uma chave a mais, né? Que é um inteiro. Ela não é nula, tá? E perfeito. Perfeito. Adicionamos, então, uma relação 1 para 1. Tá bom? Uma coisa que a gente poderia fazer até pra reforçar essa relação 1 para 1, eu diria, seria a gente adicionar isso daqui, ó. Perdão. Essa propriedade aqui, ó. Unique Index, tá vendo? O que significa que essa propriedade aqui, armário ID, ela vai ser única nessa tabela. Como assim? A gente não falou que um armário só pode pertencer a um aluno só? Ou seja, um aluno não pode ter mais que um armário? Então, imagina que a gente coloque aqui, perdão, que um armário não pode pertencer a dois alunos, certo? Então, imagina aqui. Eu crio um aluno nessa tabela aqui, tá? E eu coloco que o armário dele é o dois, tá bom? Aí eu vou lá e crio mais um aluno e coloco que o armário dele é o dois também. O banco deixaria isso acontecer do jeito que está agora. Só que isso a gente sabe que está errado, certo? O armário não pode ser de dois alunos. Então, o que a gente pode fazer para prevenir isso? Clicar aqui nesse o quê? Esse o quê, ele vai... O próprio banco, a própria modelagem, ela já vai indicar aqui para a gente que esse... essa propriedade aqui ela só pode... Ela é única ali no... Na tabela de alunos. Ou seja, se um aluno tem um armário igual a dois, se a gente for tentar adicionar mais um aluno com o armário ID igual, né? Dois, o banco não vai deixar. A gente precisaria deletar esse aluno que tem um armário igual a dois para poder adicionar um... De novo, alguém com um armário com o mesmo número, certo? Então, isso aqui é uma prevenção, né? Que o banco tem para isso. Outro uso muito comum desse unique aqui é com e-mails, né? Quando você tem uma tabela de usuários que tem e-mails, normalmente o e-mail é único, né? Então, você coloca aqui para o banco prevenir também, né? Para pessoas com dois... Com o e-mail igual não fazer duas contas, certo? Mas, enfim, aqui, terminamos. Espero que tenha dado para entender, não tenha ficado confuso. Com o tempo, vocês vão pegando com a prática de fazer esses cenários, assim, vocês vão pegando o jeito. Mas, enfim, fizemos uma relação um para um, perfeito? nossa primeira relação. Agora, na próxima aula, a gente vai ver a relação muitos para muitos. Muitos para muitos, não. Um para muitos com um novo cenário, certo? Valeu, gente. Até mais.